Olha só, a impressão de repórter, embora talvez superficial, porque a gente não tem mais o convívio, a gente sequer pode ver o jogo no estádio, né? E isso diz muito ver o jogo no estádio, ver treinamento, conversar com os repórteres que estão lá. Eu tenho uma sensação de que o Kudê tá desmotivado, que ele tá cabisbaixo, parece que ele tá, sabe assim, quando ela voltar, sabe que você tem um aparelho que vai diminuindo, vai diminuindo a força, sabe carro que funda o motor, bateria acabando, eu posso estar completamente errado, é só a minha impressão. Primeiro que, pontuar mais uma vez aqui, o que ele falou não é condizente com os fatos, e é muito simples, você vai no canal do YouTube agora, não sai do nosso canal do YouTube, abraça pra todo mundo que tá assistindo, deixa teu like e te inscreve no canal aí no YouTube. Mas depois, vai no canal do YouTube do Inter e assiste as coletivas, depois desses jogos, e toda vez ele cita, perdemos com o time adversário dando um chute à boleria, perdemos com o time mais posse de bola, ou seja, tudo que ele falou, que ele disse, ah, eu não reclamo. Ele disse que o Inter foi melhor no Granal, né? Ele disse, viu, Renato? Não somos nós que falamos isso. Quem disse é o Cudê, que na opinião dele, o Inter foi melhor que o Grêmio. Nós não concordamos. Vamos enxergar a verdade, gente. Mas não que ele é azarado. Então ele tá criticando, ele diz, ah, eu não dou desculpa. Não, ele deu desculpa. Eu concordo contigo, a impressão, e conversando com os colorados, a impressão de muita gente de que o Cudê parece desmotivado. Não sei se condiz com a realidade. Eu queria deixar uma coisa bem clara pra todo mundo que tá assistindo. Eu não quero a demissão do Cudê neste momento. Eu não quero que o Cudê saia. Eu quero cobrar o Cudê como faço, e faço de forma veemente, pra que ele consiga recuperar o internacional, especialmente nas questões táticas. Até porque seria um desastre trocar de treinador neste momento, abandonar um projeto que era pra ser a médio e longo prazo, buscar no mercado, seria tampão. Quem é que aceita ser treinador do Inter, terminando uma temporada, não só terminando uma temporada, terminando uma gestão. Quem é que aceitaria pegar o Inter? Então, eu não quero a demissão do Cudê. Eu torço, rezo, de pés juntos, que o Cudê consiga recuperar um esquema tático condizente com o tamanho dela. Pode recuperar, o Inter já foi líder do Brasil. O Cudê já jogou bem com o Inter. Cara, nós paramos pra... Eu queria fazer uma proposta. César, deixa eu só te dizer o seguinte. Nós paramos pra pandemia com o Brasil inteiro dizendo que só o Flamengo jogava mais que o Inter. O que que aconteceu? O Brasil inteiro, vamos deixar bem claro, era essa mente brilhante. Não, o Brasil inteiro eram os comentaristas do Brasil. Então, não é verdade. Todo mundo dizia que ele estava jogando muito. Em 8,80, César. Eu acho que pode não ser que nem a Baudaça dizendo que o Brasil inteiro pensava assim, mas que houve uma mudança de paradigma. No começo do ano, em relação do Internacional, a ele mesmo Internacional, o Inter passou a ser colocado, especialmente depois daquele grão na arena, onde o Inter jogou mais que o Grêmio, todo mundo reconhece isso, mas não ganhou, empatou, que o Inter tinha... Era um time que estava chegando mais forte esse ano. Foi uma sequência de... Foi o que ele falou agora, né? Não, não, não. Não, não. Todo o Brasil estava dizendo que o Inter... E eram três jogos. Que o Inter era o melhor time do Brasil. Não, mas houve um progresso, Bagé. O Inter progrediu e, de repente, regrediu. Eu vou concordar com o que você está dizendo. Foram três jogos. Só que desses três jogos, era a estreia na fase de grupos da Libertadores, que eu acho que fez três no Universidade Católica, que é um time intenso, e os dois clássicos, porque o Granal que ele perdeu pelo gauchão, ele perde jogando melhor que o Grêmio, que é a expulsão do músculo. É, o segundo tempo, né? O primeiro tempo não, né? Não, o primeiro tempo do Grêmio, o segundo tempo dele. E depois, o Granal da Arena da Brilha. Todo mundo aqui reconhece o PVC como um cara realmente diferenciado. O Paulo Vinicius Coelho está hoje no Sport TV. Ele, quando chegou no Sport TV, criaram um quadro para o PVC que ele fazia o seguinte. Ele colocava numa tabela virtual do primeiro ao vigésimo, a tabela do futebol brasileiro por atuação. Tipo, ah, não é por pontos na tabela, é por quem está atuando melhor. Aí, quando parou para a pandemia, o primeiro era o Flamengo, e o segundo era o Internacional. Não, mas eu ouvi o César. Segundo não é a primeira. Não, mas foi o que ele disse. Ele falou isso. Só que eu concordo com o César pelo seguinte. O Baldassio maximiza. Ele disse, todo o Brasil não. O PVC é uma opinião importante, mas não é. Todo o Brasil. Outros jornalistas pensavam parecido com isso. Isso quer dizer, pode não ser. Mas todo o Brasil é que o Baldassio... Não, mas eu acho que o Inter era apontado como um time candidato a brigar por títulos. E não é o que a gente vê hoje. Mas o descontentamento, talvez, com o trabalho do Eduardo Cudê, seja porque o Cudê, em determinado momento, mostrou que ele viria para cá para fazer o Inter jogar da mesma forma dentro e fora de casa. E não está fazendo.